Para preparar essa sopa, pegue duas abobrinhas, uma batata, uma cebola e um litro de caldo, de frango de preferência. Corte as duas abobrinhas em cubos, se possível do mesmo tamanho assim. Corte a batata. E pique a cebola. Coloque duas colheres de sopa de azeite de oliva em uma panela. Coloque a cebola na panela e deixe dourar em fogo baixo. Faça um litro de caldo. Adicione a cebola. Em seguida, adicione os pedaços de abobrinha e batata. Deixe cozinhar aos poucos durante 20 minutos. Misture de vez em quando. Ao final do cozimento, bata tudo no liquidificador. Coloque sal e pimenta a gosto. Para que fique mais cremosa, você pode adicionar um pouco de creme de leite fresco, leite ou queijo fresco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.